Amigo secreto de 10, 100 ou 1.000 Nós temos aqui uma roleta com 10, 100 ou 1.000 E amigos! Amizade! Nem minha mão forçada temos... Só respeto. Não é verdade. Temos aqui Lucas. E... Giovana. E... Eu. E... Matheus. E... Bom, e vamos sortear os valores que teremos pra dar de presente. Então, por exemplo, eu vou explicar, mas no vídeo vai ficar mais fácil de entender. Eu acho que é um vídeo meio autoexplicativo. Eu vou rodar a roleta, vai cair no valor. O valor que cair, eu tenho pra dar de presente pra pessoa. Então, por exemplo, você cair em 100 reais, eu tenho até 100 reais pra dar de presente pro meu amigo secreto, que não é o que vocês cairam. E quem vai começar rodando? Eu vou começar, gente. Obrigada. Mil reais, mil reais, mil reais. Tem. É um bom valor. Ano passado, a gente fez o amigo oculto, o limite não era 100? Era 100. Era 100. E a gente conseguiu comprar presentes legaisíssimos. E aumentou o limite, hein? É, e a produção é bem mexida. Cada ano tá subindo um pouco. Tá subindo. A força de valores do canal tá... Eu quero ser a próxima. Mil reais, mil reais, mil reais. Mil reais. 100. 100. Não acontece. Bom, bom. Gente, o número baseou no que ano passado. No ano passado foi muito legal. Foi legal. O importante é que a pessoa que vai tirar mil reais, ela precisa me tirar. Porque eu vou ganhar um presente muito bom. E ninguém tirou 10 até agora, né? Graças a Deus. Bom, então já vou rodar já, já vou ser o próximo. Vamos lá. 10 reais, 10 reais. 100. Até agora ninguém tirou 10, ninguém tirou mil. Vai. Mil reais, mil reais. Mentira, mentira. Ela vai me tirar. Ela vai me tirar. Sura, mentira. Sura, mentira, mentira. Ainda tem o Lucas, ele pode tirar mil reais de novo. Mil reais, mil reais, mil reais. O que é isso? Uou, sério. Ai, eu vou dar o alcalde. Júlia, você precisa me tirar, por favor. Júlia. Eu gosto. É uma depressão pra mim, gente. Eu gosto muito de tênis. Mas quem sortiu ainda? Vamos pro sorteio. Vamos sortear. Vamos começar os sorteios. Quem vai começar? Gente, como eu fui a mais sortuda, né? Entre aspas, a menos sortuda. É, eu vou começar. Não, o nome tá bem aqui. Você pega ele, tá? Pega ele, Júlia. Juliana. Tá. Nossa. Ai, eu vou ganhar. Ai, eu vou ficar com esse que voa já, então. Você é escolhido. Vai, Júlia. Gente, eu tirei essa pessoa aqui. Vamos ver quem eu tirei. Eu tirei essa pessoa. Eu tirei essa pessoa. Bom, eu tirei essa pessoa aqui. E eu tirei essa pessoa aqui. Agora que todo mundo já sorteou o seu amigo secreto, podemos ir às compras. Então, bora lá. Uh! Fala aí, gente. Então, bom, eu tirei a Giovanna. Como vocês podem ver. E eu tive uma ideia de dar um perfume pra ela. Porque eu achei bem a cara dela. Eu espero que ela goste. Então, vamos lá. Mas eu cheguei aqui numa loja de cosméticos. E eu acho que aqui eu vou dar sorte. Então, eu espero que eu encontre pelo menos uma coisa de 100 reais pra dar pra Júlia. Vamos lá. Estou no shopping, né? Vim aqui comprar o presente. E eu acho o Lucas bem estilo menino do Pinterest. Então, eu acho que numa loja que eu vou achar coisa pra ele, vai ser a Zara. Zara mesmo. Então, eu tô indo lá na Zara ver se eu encontrei alguma coisa que seja até 100 reais. Porque a Zara é meio cara. Mas eu acho bem o estilo dele. Então, vamos lá ver. Gente, eu já tô aqui no shopping e eu vou ir na Zara adorar roupa brasileira. Eu queria muito comprar alguma coisa legal. Eu vou lá procurar. Galera, entrei aqui. E olha só. Eu só tô achando esses negócios aqui de cílios. Essas coisas. Mas nenhuma maquiagem, né? Tipo, uma palheta. Uma coisa assim. Porque eu sei que são essas coisas que as meninas gostam. Eu já vi minha prêmio me mostrando. Inclusive, eu acho bem legal. Mas eu não achei por aqui. Então, eu acho que eu já vou pra outra loja. Porque eu tô sentindo que eu tô ficando pra trás, hein, família? Então, já vou correr pra próxima. Porque eu quero achar um presente legal pra dar pra Júlia, né? Gente, eu tô achando tudo caro. R$259,00 uma calça. Olha essa blusa. Essa blusa é diferente, hein? É R$279,00. Essa é a cara dele. Essas assim... A Zara tá vendendo tudo por R$279,00. Na nova promoção. Ah, não. Essa aqui é R$200,00. A Bando baixou R$70,00. Mas o meu preço é R$200,00. Isso aqui eu não vou nem olhar. Porque deve ser uns R$400,00. R$800,00. Passei longe. A gente fala de moletom. Moletom não é moletom. É tipo moletom. Tá sem preço, hein? Então, vai saber. Coloquei na Zara e olha aqui. Aqui é a cara da Liliana. Ó. Lindo. No corpão ia ficar perfeito, não. Mas... Não vou achar dessa coisa, amores. Vou procurar outras coisas e vou mostrar. Gente, eu queria dar roupa de frio pra Juliana. Porque ela não tem nenhuma. Galera, então. Eu já tô vendo algumas coisas aqui. E vamos ver no que dá, né? Espero que ela goste. Brilhante. Chamou minha atenção. Olha isso. Caramba. Isso aqui é R$700,00. Tem bastante coisa de brilho aqui na Zara. Na Zara de homem. R$900,00 essa. Nossa, mas tá tudo caríssimo. Ele usa umas bermudinhas de moletom. Tipo essas aqui, ó, gente. Que eu vi aqui. Ah, só falta a bermuda ser R$500,00. Ó, tá vendo umas bermudinhas assim? Eu vejo ele usando bastante. R$230,00. Nossa, gente. A Zara tá muito clara. Eu acho que eu não vou achar nada aqui. Olha isso. Tem um negócio aqui, ó. Ela é meio estilo escola, assim. Olha que linda. Nossa, gente. Muito bonito. Isso aqui. R$600,00. Olha só. Blusas básicas. R$230,00. Essa aqui é básiquíssima. R$200,00. Não é possível. Acho que não tem nada de R$100,00 aqui. Não tem. Eu desisto. Eu literalmente desisto dessa loja. É tudo muito caro. Cheguei aqui na loja que tem de coisas pra computador. E eu acho que eu encontrei a coisa certa pra dar pro Matheus. Eu vou comprar aqui, mas eu não posso mostrar pra vocês agora. Eu só posso mostrar lá na hora do vídeo. Então fiquem aí que vocês vão ver que eu comprei uma coisa muito legal. Um kit. Bom, um kit. Não sei. Bom, a gente vê. A gente... Vamos procurar, vamos procurar. Gente, eu achei uma roupa que é muito a Juliana. Olha isso. Olha esse vestido. Meu Deus. Olha esse sapato com esse vestido rosto. Olha. Ai, gente. Agora eu tô muito curiosa. Pra saber, ó. O que vocês acham? Eu vou ficar pretendo. Eu não gostei. Gostei da de flor. Ou esse negocinho azul. Olha. Que coisa linda. Tá, gente. Eu tava de sacanagem, mas agora eu vou pra valer. Vou a luta, tá? Porque eu brinquei muito, mas agora eu preciso ir. Aí eu mostro pra vocês se eu achar mais alguma coisa. Mas eu acho que por enquanto é isso. Eu vou dar uma olhada e vocês vão descobrir junto com ela. Galera, então. Eu já vi alguns perfumes aqui e eu já sei qual eu vou dar pra ela. Agora aguardem os próximos catipos. Mano, cheguei aqui numa loja que com certeza eu vou achar alguma coisa. Já fui em várias lojas de cosméticos e tava um pouquinho caro, um pouquinho salgado. Mas eu acho que aqui agora eu vou achar mais uma variedade, né? E eu vou tentar achar alguma coisa que case com os 100 reais que eu tenho. Porque eu não posso passar muito no orçamento. Então eu vou entrar lá. E vocês só vão ver o presente da Júlia quando a gente chegar na casa. Então, vamos lá. Galera, então. Uma outra coisa que eu sei que a Giovana adora é livro. E eu não sei se vocês sabem. Mas então a gente vem aqui numa livraria no shopping pra escolher um livro que seja a cara dela. Vamos lá. Gente, tem calça. Eu queria dar uma calça pra ela, que essa menina só não tem short. Ao invés de calça, eu queria dar um casaco. Mas aí a gente vê, ó. Não achei cara de Juliana. Gente, meu Deus. Para tudo pra essa bolsa. Vocês que conhecem Juliana, não é a cara de Juliana Baltar essa aqui? Ó, isso aqui é uma bolsa básica. Isso aqui é básico. Blusa verde bonitinha assim. Uma flor saindo de um vaso. 200. Ó, blusa branca sem nada. Sem nada. É 200, gente. Eu acho que preço mínimo das áreas é 200. Não é possível. Special prize. Vamos ver. 200. 130. Tava de 200 pra bolsa básica sem nada. De 200 por 230. Comprei de 5% de desconto. Ai, gente. Que legal. Ai, essa é maneiríssima. É a cara dele. Tá 130 também. Eu não tenho esse dinheiro. Uma regata. Regata é mais barato. 200. Gente, eu tô indo embora da Zara. Tá tudo muito bom. Galera, eu já vi alguns livros e eu já sei o que eu vou levar. Então, pra você saber, o livro que eu comprei pra dar pra Giovana, vocês vão ter que ver o vídeo até o final, hein. Eu achei essa calça aqui, gente, mas eu achei que ela fica reta atrás. Não vai dar valorizada. Aí não vou tá levando. Mas eu vou dar outra olhada, porque ainda tem coisa lá embaixo. A Zara tava muito cara, então eu vim aqui na renda e vou procurar alguma roupa pra ele. Espero que eu ache. Sim, eu tô aqui na Pandora, ó. Acho que eu vou comprar alguma coisa pra ela, mas eu vou dar uma olhada primeiro. Chegamos em casa, a hora de distribuir os presentes. Confesso que não foi fácil, mas bora lá, Matheus, pode começar. Bom, vou começar aqui falando do meu amigo secreto, né. É uma pessoa muito especial. Ah, eu sou eu. Já tá na minha vida há um tempo. Isso, eu. É uma pessoa que chegou assim, não achei que ia gostar dessa pessoa tanto, porque tipo assim, a proximidade não era tanta. É uma pessoa assim, que eu acho que é uma boa influência pra minha prima, né. Uma amizade muito boa, já tô entregando aqui. E o local é a Júlia. Espero que você goste, Júlia, porque eu assim, não sou muito bom, né, com essas coisas. Abre, abre, abre. Abre. Calma, gente. Eu tô nervoso, acho que ela não vai gostar. Acho que ela não vai gostar. Gente, eu amei. O que você falou foi R$100,00? De nada, foi R$100,00. R$100,00. Entendeu? Essa é promoção, tá? É promoção. Gente, meu amigo, minha amiga oculta. E tem um presente de milhões. Olha, já tô vendo as duas caras ali. São dois sacos de presente. Tá uma pessoa super legal. Sou eu. Ai, sou eu. Ai, sou eu. Tenho cabelo preto. Sou eu. Sou eu. Já não é você. Eu amo muito essa pessoa. Sou eu. É muito bobinha. Eu vou bobinha. Eu vou bobinha. Ah, Júlia. Entregou. Entregou. O cordão de puxas. Obrigada, amiga. Calma aí. Gente, é Pandora. Pandora é... Vou começar abrindo esse. Eita. Eita. Uh. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu amei. Ela sai. Eita. Eu vou ver quanto foi. Ai, tô sem preço. Que provavelmente. Ela esperta. Ela tirou. Mano, eu amei. Mano. Obrigada. Lacrou. E vamos ver o da Pandora. Eu gostaria de falar. Que a Cavalo. Da dos meus sonhos 10. Ela quis olhar o preço. Do meu preto. Do meu preto. Uou. Amigo. Amigo. Lindo. Arrasou muito. Amigo. E a minha vez agora, né? É a vez dela. É a vez dela. É uma pessoa muito legal. Ah, sou eu. É o primo. É o primo dela. É uma pessoa que usa umas roupas assim bem coloridas. Não sei. Não. Não, mas eu uso também. É. E... Eu sou azul preto. Tá na minha vida há muito tempo e eu considero pacas. É a Giovanna. Sou eu. Sou eu. Giovanna. Seis anos, sete? Quase. Cinco anos, nove. Mas eu conheço há quinze, né? Mas eu tô aqui há muito dela. Mas eu não uso colorido. Eu já sei que não sou eu porque eu sou azul preto. Bom, e a última agora. Uma pessoa assim que eu quero levar comigo para sempre. Ai, sou eu. Ai, é o João. É o Luca. Ai, é o João. Ai, é o João. Obrigado, Ju. De nada. Espero que você goste. Ai, eu não tô indito. Uou. Caralho. Eu tava querendo uma blusa do Flamengo. Ai, que lindo. Caralho. Nossa, eu adorei, Ju. Caralho. Caralho. Que bonito. Que bom. Maneiro, maneiro, maneiro. Bom, a minha pessoa secreta, amigo secreto, é uma pessoa muito legal. Sou eu. Eu sou legal. E eu também. E eu acho essa pessoa muito inteligente. Ih, não é uma criança. E olha, ela tá sempre com cheiro muito bom. Sou eu. Sou eu. Então, é a Gila. Ai, eu sabia. Eu tô sendo cheirosa. Eu espero que ela goste. É um... Meu Deus, é um livro. Uou. Eu amei, mas... O que que tem a ver com ser cheirosa? Mas, você é inteligente. Você gosta de ler. Ah. Verdade. Tem outro pacote aqui dentro. Uou. Meu, meu. Com 100 reais. Eu fiz diferente de vocês. Com 100. Meu Deus, ele me deu um perfume. Uou. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Eu tinha esse perfume hoje. Eu amo esse perfume. É minha vez agora. Todo mundo já sabe qual é o seu. Não, mas eu quero falar. Eu quero falar. Meu amigo secreto. Eu sou muito especial. Sou eu. É uma tese. É uma tese. É uma tese. É uma tese. Vamos ver aqui. Uou. 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 Isso aqui foi 100 reais? Eu precisei pedir um desconto pro vendedor, mas... Caraca. O Mouse Gamer. Ela teve que chorar bastante. Chorou muito. Esse aqui é muito top, mano. Obrigada, amor. Eu amo. Obrigada. Ai, eu te amo tanto. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Bom, gente. Eu fiquei muito feliz. Ainda mais que eu fui a pessoa sortuda que pegou o presente e subiu o resto de olhar. Eu amei. Terei gostado de qualquer jeito. E eu quero saber o que vocês vão fazer no Natal. Comenta aí embaixo se você não gosta de Amigo Secreto. Aqui em casa a gente ama. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.